Bem, aí nós temos aí a XP, a XP já é o mais quente do negócio, porque eles não vão dar o braço a torcer para rico, eles jamais fariam um cartão desse ser melhor que esse, e aí o da XP, por exemplo, ele te dá o que? Esse cartão ele te dá isenção de anuidade, seis cartões adicionais grátis, o cartão é sem anuidade também, e os clientes que investem na XP, pode ganhar esse cartão através dos investimentos ou tendo relação com a conta do banco. Quando a gente fala de banco digital, as corretoras elas começaram então a andar por um caminho, que fez com que esses bancos digitais crescessem, então quando a gente fala de XP, se a XP ficasse naquele mundinho dela de corretora, com certeza muitos clientes tinham dado um pé na XP, como aconteceu um tempo atrás. A XP rapidamente foi e virou um banco digital, a Rico sempre foi uma corretora e quando foi agora abriu as portas para ser um banco digital também, e a Rico hoje ela aos poucos está migrando as contas dos clientes também para uma conta digital. E o C6 Bank, o C6 Bank, né? E o C6 Bank nasceu já sendo um banco digital, diretamente aí crescendo sua plataforma de investimentos. Aí quando a gente olha esses três grandes bancos digitais, podemos dizer como banco não corretora, eles tiveram que entrar no mercado e crescer junto à sua plataforma para que esses clientes se mantivessem ativos junto à plataforma. Porque só investimento cansa, né? Só investimento dá um desgosto na gente, porque não tem outra coisa, né? E aí eu pegando esse gancho aqui de corretoras que cansa, eu vou entrar no assunto do Itaú, porque eu não gosto, né? Eu acho o aplicativo do Itaú muito cheio de coisa. Eu não tenho paciência de ficar navegando botão por botão para ir para a página, para a página 1, página 2. Então isso me cansa. Eu não tenho essa paciência mais para poder ficar clicando em botão de botão para poder pular, 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 né? Você vai querer resgatar os pontos do Itaú, por exemplo? Eu clico lá no programa, tenho que pegar outro celular e espelhar aqui para me jogar para outra... Eu não gosto dessas coisas, né? Só que com esse modelo novo do Itaú, com esse programa de fidelidade deles, eu acho que... Eu não preciso mais ficar clicando em botão por botão, né? Eu uso aquilo que me interessa, o restante se mantém lá. E aí eu tendo essa experiência com esses benefícios que eles vão lançar agora, desde ontem, Eu acho que eu vou começar a usar para poderem manter e ganhar esses benefícios que o Itaú está liberando, né? Eu vou tentar ver se eu consigo gostar, vamos ver. É justamente por isso, tá? As corretoras é muito simples, né? O manuseio da operação dos aplicativos. Da XP, da Rico e do Banco Inter, do C6 Bank também. E aí, gente, quando a gente olha esses três bancos digitais, Nós temos aí três oportunidades diferentes uma da outra, né? Às vezes a Rico lança um CDB que está te pagando 200% do CDI até 10 mil reais por três meses. Às vezes a XP faz isso. Então, entre eles, existe também uma disputa sadia, mas acirrada. E aí, quando a gente compara com mais um banco digital, A escolha dos clientes a esses perfis de banco digital, Ele cresce baseado na oferta que eles estão dando, né? Então, por exemplo, um cliente que quer ter um cartão de crédito, E ele gosta daquele aplicativo, ele gosta daquele banco digital, Eles lançaram esse cartão aqui. Esse cartão da Rico é um cartão de crédito, Onde o cliente, ele pode ter a experiência de ter um cartão Infinity. Um cartão Infinity, que é uma marca boa, né? Um Infinity. First Edition, ó. E esse cartão da Rico, Você tem a possibilidade de ter todos os benefícios que o Visa Infinity tem. E o bom de tudo isso, que é de graça. Como vocês sabem, a Rico é uma empresa da XP. Então, você pode ouvir aqui atrás, do cartão, que tá aqui, ó. XPInc. Tá vendo aqui, ó. Embaixo aqui, ó. XPInc. Tá, ó. XPInc, XPInc. Por quê? Quem emite o cartão é a própria XP. Né? Então, o cartão é idêntico da XP. Não muda nada, ó. É exatamente igual. Tá, ó. Exatamente igual. Bom, e aí, gente, quando você observa a XP, a Rico, a corretora Rico, nós temos aí a possibilidade de poder manusear a conta com pagamento de contas, fazer o Pix, fazer transferências, fazer investimento dentro da sua plataforma de homebroker da própria Rico, fazer investimentos robustos, previdência, tesouro direto, aplicar aí nas ações de mercado, comprar ações daquelas que você acha que tá interessante no mercado nesse momento, né? Então, a Rico tem aí dentro do seu aplicativo, podemos dizer, o banco digital agora da Rico, pra quem já virou digital, ter um cartão na função débito, ou só débito, ou só crédito. Ou, desculpa, ou só débito, ou múltiplo débito e crédito, se você for cliente da conta corrente da Rico, né? E o cartão não tem anuidade. E você pode ter até seis cartões grátis adicionais. Só que, o que pega nesse cartão aqui, que eu não vejo como vantagem, seria o cashback, que é um horror, né? O cartão Infinity pontuando o cashback deles, que eu acho risórios pelo cartão que é o Infinity, né? Só que, por outro lado, você não tem anuidade no cartão. Não tem anuidade nem pelos adicionais, nem pelo cartão. E também um ponto negativo é que, neste momento, não tem acesso a nenhuma sala VIP. Nenhuma sala VIP. Então, você imagina, o cliente tem um cartão desse Infinity, não paga anuidade, cashback aí até no máximo 1%, e poder viajar com esse cartão. Só que, quando chega no aeroporto, ele não pode usar o cartão, porque não tem sala VIP grátis. Se ele quiser usar, ele vai pagar 32 dólares, né? Inclusive, a própria sala VIP da Visa, Infinity, em Guarulhos, esse cartão não entra de graça. Tem que pagar 32 dólares, né? Então, o que acontece? Quando você coloca esse cartão da XP, da Rico, desculpa, pra comparar ele com outros cartões de mercado, ele acaba sendo um cartão que deixa a desejar pelo que ele oferece. Tudo bem que não paga anuidade, tudo bem que tá lá no aplicativo, direitinho e tal, eu posso fazer o manuseio e tal, mas, Leandro, eu só tenho esse cartão. Não tem problema algum. Você pode ter o cartão da Rico, pode usar esse cartão, pra poder criar um histórico de score, e você pode fazer o quê? Você pode criar o OpenFind em algum outro banco, e mostrar que você é cliente da Rico. Com isso, o banco vai te conhecer, vai falar, poxa, ele tem lá na Rico uma conta, e ele tem um cartão na Rico, que é o Visa Infinity. Você pode ter a oportunidade e a chance do banco te oferecer um cartão melhor que esse da Rico. Só que eu vou falar pra vocês aqui, o que esse cartão da Rico tem, referente ao Visa Infinity. Não é ruim, porque o que ele oferece, por exemplo, um dos benefícios maravilhosos é a proteção de preço, garantia estendida, seguro de viagem de 100 mil dólares, tratado de xerrinho, né? Então, esse cartão da Rico não é tão ruim assim. Ele não tem aqueles benefícios que nós queríamos que tivesse. Salavib, pontuação, um cashback robusto pelo cartão, né? Mas acaba, sim, tendo uma oportunidade de você ter um cartão como esse, pra quem não tem, logicamente, e começar a usar pra criar esse histórico de mercado. Eu vou mostrar pra vocês o que nós temos, tanto esse como esse, tá? Pra não repetir o que eu vou falar do cartão da Rico, o que o Visa Infinity oferece pra vocês aí, eu vou usar aqui o aplicativo do Way, que ali eu acho mais interessante, tem tudo que eu preciso, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o que o Visa Infinity tem pra vocês verem aqui. Eu vou só usar o aplicativo do Santander Way, mas é os benefícios do Visa Infinity, é os mesmos, tá? Só pra vocês saberem aí. Então, ó, Central de Entendimento Visa, o da Rico tem, XP também tem, Visa Airport Companion, Visa Airport Companion, os dois têm, só que esse não te dá nenhum acesso à Lavib. Se você cadastrar ele, você não vai ter acesso nenhum, vai pagar 32 dólares, tá? Digital Concierge, Visa Luxury Hotel Collection, seguro pra veículo de locadora, que é top, perda ou roubo de bagagem, emergência médica internacional, médico online, atraso de bagagem, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, tá viajando, cancelou o voo, reembolso, né? Garantir estendida original, vai de Visa, proteção de compra, compra, comprou um produto, pifou o celular, quebrou o espelho do celular, danificou o notebook, proteção de compra, né? Inclusive, eu usei agora o meu notebook, eu falei pra vocês, né? Então, a Rico, seria essas condições do cartão, tá? É bonito? Eu achava que ele era feio, mas, pessoalmente, ele é um azul, nem sei se é azul, porque ele brilha tanto, mas é bonito sim, viu? É um Visa Infinity bonitão, ó, é um cartão bonitão, não tem anuidade, vale a pena segurar pra ter, né? O BRB vai lançar aí também uma, junto com a corretora, né, do BTG, lá do BRB, é, logo, logo, vai ter mais um cartão aí, em disputa de mercado, né? Aí o bicho vai pegar também, diz que vai ser o melhor cartão de corretora, né? Vamos ver o que vai dar aí, com o BRB e a sua corretora de, que eles trabalham hoje, né? Bem, aí nós temos aí, a XP. A XP já é o mais, mais quente o negócio, porque eles não vão dar o, o braço a torcer pra Rico, né? Eles jamais falarem, fariam um cartão desse, ser melhor que esse, né? E aí o da XP, por exemplo, ele te dá o quê? E esse cartão, ele te dá, é, isenção de anuidade, seis cartões adicionais grátis, né? O cartão é sem anuidade também, e os clientes que investem na XP, é, pode ganhar esse cartão através dos investimentos, ou ter no relação de ficar conta do banco. Aqui investiu mil reais, já é possível pedir o cartão deles, né? Só que você, sendo cliente da Rico, não pode ter cartão da XP. É cliente da XP, não pode ter o cartão da Rico. Eles colocaram uma regra, pra poder ter o cartão da Rico agora. Então, quem é cliente da XP, não pode ser cliente do cartão da Rico, no crédito. Quem é cliente da Rico, não pode ser cliente da XP, no crédito, tá? O cartão da XP, você investe cinco mil reais, já é possível solicitar o cartão, com dois acessos ao Dragon Pass. Mais seis adicionais, com dois cada um. Então, dá dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze acessos grátis, tá? Se você for um cliente ON, é um cliente, o ON da XP, seria esses dois acessos. Mas o cliente XP, como se fosse um private, cinquenta mil investido, te dá quatro acessos ao Dragon Pass. Quatro pra cada cartão. Então, quatro, oito, dois, dezesseis, vinte, vinte e quatro, vinte e oito acessos grátis, no cartão da XP, pelo Visa Airport Companion, né? E o cartão da XP, sim, você pode viajar, que tem sala VIP, geralmente em quase todos os aeroportos, que combina com o Dragon Pass. Logicamente que eu falei quase todos, não são todos que aceitam, não. Mas, pelo menos, existe uma expectativa, se você for viajar, não ficar no saguando do aeroporto. A viagem, ela se torna mais completa, quando você tem ali os benefícios, em suas viagens com o seu cartão. Tudo que eu falei da Rico, tem no da XP também. O da XP permite você usar a sala VIP, também da Visa Infinity, né? E também, o Visa Infinity Pass, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2 e 3. O da XP e da Rico, permite você usar o Visa Infinity Pass, de graça, sem pagar nada, levando seis convidados com vocês. Não sei se vocês já viram isso, eu vou mostrar ao vivo para vocês, como funciona. No aplicativo Visa Airport Companion, vai abrir essa imagem que vocês estão vendo aí. Aqui na opção, é GRU Airport, Visa Infinity Pass, você clica sobre ele. Clica sobre ele, vai abrir para você, a imagem do Visa Infinity Pass. Aqui você vai passar, naquele raio-x, muito mais rápido, do que o normal que acontece em Guarulhos. Você vai clicar aqui, tá? E vai gerar para você, qual aeroporto que você vai, Terminal 2 ou Terminal 3. Tanto da XP, quanto da Rico, tá? E aí você escolhe o Terminal. Terminal 2, ou Terminal 3. Quantas pessoas, você quer que vá com você, no mesmo raio-x? Então, você pode pôr até seis pessoas, passando no mesmo raio-x. Vai gerar aqui, o QR Code. Esse QR Code, você vai apresentar, aqui, na Infinity Pass. E aí sim, você teria, essas informações aqui. É válido, por 12 horas, depois, isso daqui, é cancelado, tá? Então, é assim que funciona, para vocês aqui, o Infinity Pass. Gerou aqui, vai lá no Infinity Pass, passa até seis pessoas, com você, no raio-x, muito mais rápido. Terminal 2, doméstico, e Terminal 3, internacional. Tá certo? E aí, tanto um, como o outro, passaria, nesse conceito aí. Beleza? 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 Beleza?